Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de aluguel. Primeiramente esqueça tudo que você sabe sobre mitologia, principalmente em relação ao Hércules. Pronto? Então agora vamos ao vídeo. O Hércules é um personagem que já foi muito adaptado. São vários filmes, séries, animações e até mesmo quadrinhos. Em sua maioria eles trabalham a figura do semi-deus, o filho de Zeus, o rei dos deuses com a mortal. Aquele guerreiro invencível. De antemão eu já posso dizer. Não é bem isso que tem nesse filme. Se você nos ajudar, pagaremos seu peso em ouro. Como a tudo. Aonde dá de para? Esse novo longa baseado na HQ de Trash and War do Steven Moore, meio que vem pra desmistificar esse grande herói mitológico. Ou quem sabe criar um novo mito, ou então um novo olhar diante daquele mito. Aqui o Hércules é um mercenário que junto com o seu bando, ele anda em bando nesse filme. Eles tem como principal trufo o marketing. Sim, você ouviu bem. Marketing. Eles trabalham o psicológico das pessoas pra extrair delas o que eles precisam ou querem. Esse lado geralmente é trabalhado em cima da figura do Iolaus, o sobrinho do Hércules, que é um contador de histórias natos e que é o responsável por espalhar os grandes feitos e fantasiá-los pro mundo afora. Vou contar a vocês sobre o Hércules. Arte mortal. Arte deus. É um filme que não se leva muito a sério, talvez até mesmo pela sua trama um pouco arriscada, mas algo é certo. Dwayne Johnson se preparou de verdade pra esse papel. Não é à toa que em várias entrevistas ele disse que esse poderia ser o papel da sua vida. Mano, o cara tá gigante. Ele tá gigante até mesmo pro The Rock. O The Rock que a gente tá acostumado a ver em outros filmes. Pois é, ele tá maior. Em algumas cenas, num enquadramento mais fechado no Hércules, assim, dá até pra ver aqui nele, aqui nessa região, entre o ombro e o peito. Eu não sei como se chama essa região, se tem um nome específico, mas dá pra ver até estrias, cara. Nem a pele do cara tá aguentando tão grande que ele tá. O Alec de Apoio é outro ponto forte desse filme. Bons atores que, apesar dos personagens um pouco rasos, cumprim bem seu papel, dando o suporte necessário ao protagonista. Definitivamente esse não é o grandioso filme do Hércules que todo mundo tava esperando. Aquela obra definitiva do Hércules no cinema tá longe disso. Mas com certeza é muito melhor do que os outros dois Hércules que teve esse ano. Sim, além desse filme, já teve dois outros Hércules esse ano. Um, inclusive, com aquele ator Kenlan Lutz, que tava até no Mercenários 3 agora, parece que ele é do Crepúsculo também. Aqui ele é horrível, foi o único que eu vi. Teve um outro que eu vi alguns outros trechos. Sinceramente, eu rio. Esse filme do Brett Hattner, com certeza, se sobressai diante desses outros. Sem dúvidas. Como eu disse no início do vídeo, se você conseguir se desprender dos seus conhecimentos de mitologia, principalmente acerca do Hércules, o grande herói, o semideus, o filho de Zeus, você vai conseguir aproveitar. É um bom filme, é um filme bacana, divertido, com um bom entretenimento. Dá pra levar a família, dá pra você levar quem for no cinema. Tem um 3D bacana, vale a pena assistir ele em 3D. Eu tive a oportunidade de assistir ele na sala XT do Cinemark. Valeu a pena, qualidade de imagem e de som muito boa. E é isso, é um filme que, assim como ele foi feito, você, quando for assistir, não deve levá-lo muito a sério e simplesmente aproveitar o momento, aproveitar essa história que tá sendo contada. Espero que tenham curtido o vídeo, ele tá um pouco pequeno. Se curtir, já deixa aquele like aqui embaixo pra poder ajudar a divulgação do projeto. Se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Se inscreva no canal aqui embaixo. São dois vídeos por semana, terça e sexta tem vídeo novo. Curta também a página no Facebook, lá tem um conteúdo complementar ao do canal também. Tem pequenas resenhas, fotos de bastidores, várias imagens, montagens, brincadeirinhas, quadrinhos. facebook.com.br sessão de aluguel. Então é isso, galera. Sem mais aquele abraço e até a próxima sessão.